Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu trouxe pra vocês um vídeo que eu acredito que faz anos que eu não trago aqui no canal, que eu costumava chamar de Lohini Responde, hashtag Lohini Responde. Já fiz muitos vídeos desse aqui no canal. Eu tava sentindo falta de bater um papo com vocês, responder as dúvidas que vocês têm frequentemente, e que são novas também, né, mais atuais. Mas antes de eu começar a responder as perguntinhas de vocês, a ganhadora do sorteio do vídeo passado foi essa daqui. E se você quiser participar dos sorteios que acontecem em todos os vídeos aqui no canal, é muito simples, basta você ser um inscrito, estar com as notificações ativadas, dar o gostei aqui, me seguir lá no Instagram, e deixar aqui nos comentários o que você quiser. Só lembra de deixar o arroba do seu Instagram, pra que se você ganhar eu consiga entrar em contato com você, pra enviar esses mimos que eu separo uma parte do que eu recebo das marcas, pra presentear e agradecer vocês de alguma forma pelo carinho de sempre. Cada vez mais profissional falando dessa intro. Vocês já decoraram, já? É isso, já estou aqui com o meu café, e com as perguntas que eu pedi pra vocês lá no meu Instagram, nos stories, e vamos começar. Vamos começar com uma pergunta que alguns de vocês fizeram, eu fiquei muito feliz pela preocupação, que é como que eu estou me sentindo ultimamente. E acho que, obviamente, se vocês me acompanham lá no vlog, vocês sabem que eu tenho tido muito mais baixos do que altos. Desde o ano passado, assim, eu não sinto que eu tenho dentro de mim aquela felicidade, aquele ânimo que eu tinha antes. Eu nunca tive nenhum problema com ansiedade, ou algum problema psicológico, eu sempre fui uma pessoa muito estável, e desde o ano passado, assim, um desânimo sem fim, e dias muito pra baixo, assim. E, às vezes, alguns dias que eu tenho um pico, assim, de motivação, e mais porque, realmente, eu tenho que trabalhar, eu tenho que... Não posso largar tudo pra trás, então eu tenho alguns momentos de motivação, e aí eu aproveito pra gravar o máximo de conteúdo que eu consigo, e produzir o máximo pra... Porque eu sei que, provavelmente, no dia seguinte eu posso acordar e não ter essa motivação. E é difícil também, né, porque parece que todo dia é a mesma coisa, nada muda, sem previsão de acabar e de voltar as coisas a ser como era antes, então, tudo me deixa, assim, muito chateada e pra baixo, e cada vez mais essa situação e o vírus chegando perto de pessoas muito importantes pra mim, assim, então, dá só um nervoso de pensar, sabe? E... Mas, na medida do possível, eu estou bem. Já estive em momentos piores. A próxima pergunta é da Camila, ela perguntou como que está a minha rotina na quarentena, se eu continuo sendo uma pessoa noturna. Gente, estar dentro de mim ser uma pessoa noturna, eu não acho que vai ter algum momento que eu vou ser uma pessoa normal que não troca os horários. Cheguei a essa conclusão, porque é incrível o quanto, assim, eu posso ficar 24 horas acordada, vai dar à noite, e eu vou estar no pique total. Parece que eu não preciso dormir depois de 12 horas, sabe? Parece que... Eu não sei explicar direito como que funciona o raciocínio do meu cérebro em relação ao sono. Mas... Tem momentos que, quando eu acho que está me prejudicando, eu tento, sim, voltar e regular os horários, mas, no geral, eu aprendi a conviver com isso. Acho que os meus pais também aprenderam a conviver com isso, a me respeitar, porque antes era difícil. Até a questão de eles me acordarem ou fazerem barulho pra eu tentar me acordar. Hoje em dia, acho que eles me respeitam muito e entendem que é assim que eu funciono, e isso tem sido muito bom. Mas a minha rotina na quarentena está assim, eu respeito os dias que eu estou me sentindo pra baixo, desmotivada, sem vontade de fazer nada, mas também eu tenho dias que eu pego no tranco e faço alguma coisa. A Aninha me perguntou o que deixa eu sem paciência. Assim, eu acho que vocês podem perceber que eu sou uma pessoa muito calma, principalmente aqui no canal. Acho que vocês veem mais do meu lado calmo, paciente. Mas, gente, eu sou uma pessoa muito brava. E, muitas vezes, principalmente com questão de trabalho, eu sou muito estressada e quero as coisas certas. E meu nível de paciência é muito baixo. Então, é algo que eu tento trabalhar em mim, até porque eu trabalho com os meus pais, com a minha mãe, principalmente. E mesmo que a gente tente separar essa coisa do pessoal, né, da família pro profissional, é muito difícil. Eu sinto que muito assim, no começo, eu não tinha muita paciência, sabe? E agora eu estou tentando ter mais, mas não tanto também. Mas, em questão de paciência, de esperar as coisas acontecerem, eu sou muito paciente nesse sentido, assim. Eu não tenho ansiedade pras coisas acontecerem. Eu acho que tudo realmente tem uma hora pra acontecer. Não adianta a gente querer acelerar ou tentar fazer as coisas correrem mais rápido, porque é sempre que eu falo isso pra minha mãe. A gente sempre se desespera, mas o fim dá sempre de certo. Tipo, de uma forma ou de outra, o fim sempre vai acontecer de alguma forma. Então, não tem pra que se desesperar. É isso que eu acho. Nossa, meu ombro já tá ficando debilitado aqui. Acho que eu recebi algumas perguntas também se eu planejo morar de novo sozinha. Acho que eu acabei respondendo isso em algum outro vídeo também. Gente, no momento, assim, eu não tenho planos de morar sozinha. Mesmo que fosse aqui em Bauru, eu tenho uma relação muito boa com os meus pais. Eu gosto de conviver com eles e tal. Mesmo tendo momentos que, obviamente, a gente quer ter o nosso canto, o nosso tempo sozinha. Que eu acho que é um dos motivos também de eu gostar tanto da madrugada, sabe? É o período que eu tenho pra ficar sozinha e sem ninguém me chamar, nem nada. Então, tem isso também. Mas eu gosto muito de morar com eles e eu não tenho por que eu morar sozinha no momento, sabe? Eu acho que são fases, mas eu não me vejo morando sozinha. Até quando a gente tem planos, assim, de mudar pra uma casa, né? Construir. Porque vocês sabem que meu pai trabalha com construção. A gente tá planejando isso e eu planejo ficar com eles. Até enquanto eles não me expulsarem. É a pergunta de como eu lido com estresse e desânimo. Então, com estresse eu sou muito estressada às vezes, sabe? E embora eu, quando passo o estresse, eu penso por que eu demorei tanto pra desestressar. Na hora, assim, que eu tô... Alguma coisa deu errado, eu... Eu piro um pouco, assim, eu fojo um pouco de mim. Então, não é algo que eu tenho que trabalhar em mim, estresse. Mas desânimo... Sinceramente, eu tenho ficado muito desanimado ultimamente. Com tudo, assim, a todo tempo. Aí depois eu tenho uns picos, assim, muito estranhos. Respeito muito, assim, os tempos que eu tenho de desânimo e de não querer fazer nada, sabe? Como eu falei na primeira pergunta, eu tenho tido bastante desânimos. E... Mas eu tenho alguns picos de ânimo. Então, eu aproveito os ânimos porque eu sei que eu vou ter desânimos também. E... Cara, faz parte. Eu não sei o que te dizer de como eu lido. Eu só lido deixando acontecer mesmo. Porque... Sei lá. Bom, a Gil perguntou se eu penso em ter outro gatinho ou cachorrinho. E eu sei que eu recebi muitas perguntas, desde que o Babá e a Juju se foram, né? Eu recebi bastante perguntas se eu não queria adotar outro, se eu não queria mais bichinhos. E, sinceramente, gente, eu não me vejo... Assim, falar nunca é muito tempo, né? Mas eu não me vejo mais tendo bichinhos. É... Eu lembro que eu sofri muito, muito, muito. Foi uma dor muito difícil. Eu entendo que um novo animal não vai substituir o outro, mas não é uma coisa que eu queira mais, assim. Por enquanto, eu ainda não quero. Pode ser que daqui a um ano a minha visão sobre isso mude, mas não me vejo mais tendo bichinhos. Ai, como faz falta, né? Mas, ao mesmo tempo, é amor demais, né? Eu não sei, gente, sério. Se alguém pensa como eu, porque sempre eu vejo as pessoas adotando sempre, mesmo com os animais virando estrelinha, adotando outros. Mas eu não conseguiria, gente. Eu não consigo. Só de pensar em algo do tipo, eu já fico muito nervosa e não dá pra mim, por enquanto. Eu recebi algumas perguntas de se eu tenho intenção de voltar pro balé e se eu já pensei em ser bailarina profissional. Eu sou bailarina desde que eu me conheço por gente, desde que eu tinha dois anos. Então, quando eu era menor, sim, eu queria muito. Eu já competi bastante, já viajei pra Joinville, várias cidades competindo em tal. Eu nunca fui a melhor bailarina, não. Mas eu gostava, eu queria, sim, ser bailarina profissional numa época. E se eu pretendo voltar pro balé, gente, assim, eu queria muito voltar pro balé. É, acho que até as aulas da academia que eu vou abrir, as aulas, tal, um número reduzido de alunos. Mas eu não vou arriscar, gente. A situação que tá, eu não vou me dar o privilégio ou me correr o risco desnecessário, vamos dizer assim, né. Embora seja saúde, física, né, e até mental. É, eu posso muito bem dançar aqui em casa, mas eu sinto muita falta do balé. Mas eu prometi pra mim mesma que eu não vou voltar enquanto os meus pais não vacinarem. É, eu penso muito, muito nisso e eu deixo de fazer muitas coisas. Eu realmente, assim, faço só o necessário. Eu voltei a dançar aqui em casa. Eu nunca parei, na verdade, de dançar aqui em casa. Quem me ocupeia lá nos vlogs, sabe? Principalmente K-pop. A Lívia perguntou se atualmente eu tenho alguma ajuda no Instagram pra administrar meus publis e meu feed. Não! Eu faço tudo sozinha, eu que lute. Eu que lute, porque eu tenho quatro contos. A minha conta de criadora de conteúdo, a minha marca, os meus filtros e o meu bazar. Sério, é claro que o filtro e o bazar fica muito descanteio, assim, tipo, eu posto muito pouco lá, porque eu não dou conta. Mas eu faço tudo sozinha. É, eu tenho uma agência de São Paulo, né, o F-Hits, que das publis e tal são eles. Mas... E a minha mãe também, que me ajuda na parte mais financeira e tal. Mas a parte de criação de conteúdo, de feed, eu faço tudo sozinha. E edição de vídeo, eu amo editar vídeo, eu não consigo ver eu dando essa função pra alguém editar vídeo. Eu adoro. Como você faz pra se desligar do celular? Eu não faço. Ultimamente, me desligar do celular, nossa, é uma das únicas coisas que me faz fazer alguma coisa, sabe? E me entreter de alguma forma. Eu não desligo do celular, eu poderia falar, ai, momento zen, nossa, não. Não, eu sempre estou no celular. Não posso te ajudar, desculpa. Qual o meu hobby no momento? Meu hobby no momento é... Dançar, né, aprender coreografias novas. Assistir vídeo no YouTube. Nem série, eu tô muito desligada do Netflix. Porque a minha única fonte de entretenimento tem sido BTS. Principalmente os Bom Voyages, que eu tô reassistindo com o Biel. E Ron BTS é, assim, minha terapia. Meu hobby é isso. Escutar música, eu escuto muita, muita música recentemente. Lô, você tem ansiedade? Como consegue controlar? Então, como eu falei numa das perguntas passadas, eu nunca tive ansiedade. Eu tive um ápice ano passado de ansiedade, uma crise de ansiedade e paralisia do sono. Eu contei pra vocês em um vlog tudo o que aconteceu, mas foi por conta de um antialérgico que eu tava tomando. Então, minha mãe me ligando. Eu lembro de como foi a sensação de tanta ansiedade por conta do antialérgico. E foi horrível, assim. Então, eu posso imaginar o quanto deve ser difícil. E busquei ajuda médica, ajuda de um profissional. Tenho certeza que pode ajudar. Terapia, psicólogo, remédios também. Não sei, porque eu acredito, sim, que tenha casos que medicamentos podem ajudar. Acho que até mesmo os óleos essenciais ajudam bastante. Mas eu não tenho nada, assim, zero ansiedade. Qual a maior dificuldade que você teve tem em relação à senhora sono? Empreender, lançar, beijos. Beijo, Gi. Acho que a maior dificuldade que eu tenho com a senhora sono é a questão da sustentabilidade. Principalmente aqui no Brasil é muito difícil, tudo é muito difícil, em relação à sustentabilidade. Achar fornecedores de tecidos que sejam sustentáveis, embalagens sustentáveis. E eu sou muito, muito exigente com tudo. Se for pra fazer meia boca, eu não faço. Tudo tem que ficar assim, do jeito que eu imaginei. Se não ficar, assim, complicado. A dificuldade que eu sinto também é que eu faço tudo sozinha. A minha mãe fica com a parte, né, da logística e tal. Mas a parte de empreender mesmo, de fazer o marketing e fazer divulgação e fazer a marca girar em torno, né, do digital e do site. Tudo eu. Espero mesmo que daqui a um tempo eu possa ter uma ajuda, assim, e que fique menos pesado pra mim. Mas... eu amo. A Lana perguntou se eu tenho vontade de viajar pra Coreia. Eu acho que eu recebi outras perguntas sobre esse... né, desse tópico. Desde que eu falei pra vocês, né, que eu me apaixonei pela Coreia, pelo K-pop, pela cultura asiática no geral. É, acho que teve até perguntas se eu tenho vontade pro Japão. Gente, eu tô louca. Louca, sério. Se a pandemia acabasse amanhã, no dia seguinte eu tava na Coreia, juro. Eu quero muito, muito, muito conhecer os lugares. Sou, eu sei que tem a ilha de Jeju, que é maravilhosa, gente, sério. Uma cultura totalmente diferente da nossa. E eu quero muito conhecer a Asi, eu quero muito explorar esse lado. Tô morrendo de saudade do Biel. E ele compartilha desse amor comigo. Na verdade, eu... Eu induzi ele a começar a escutar. Eu fiz... Eu fiz todo o itinerário com ele quando ele veio pra cá e visei ele também. Então... A gente tem muita vontade de ir pra lá. Pô, sobre sua cirurgia no nariz. Ficou com algum curativo interno? Então, não. Eu fiquei com um tampão, né? No primeiro dia. E no outro dia eu já fui no médico e ele já tirou já. E aí só fica os pontos, né? Tinha pontinho aqui e pontinho interno também. Por conta de eu ter tirado a... Carne esponjosa, grande parte, né? Eu fui, inclusive, esses dias no retorno de três meses. Acho que deu quatro meses da minha cirurgia. E meu médico tá super feliz. E eu tô mais feliz ainda. Mais do que o estético, né? O respirar, gente. Nossa! Pelo amor de Deus! Eu não respirava, simplesmente. Se eu soubesse que ia me ajudar tanto, eu não teria sofrido tanto. Porque eu fiquei muitos meses tentando fazer tratamento com o antialérgico, inclusive. Qual é a tua linguagem do amor? Então, eu fiz até um teste e eu acho que eu não sou nada. Eu sou muito fria. Eu não sei qual que é a minha linguagem. Eu não consigo me ver em nenhuma das linguagens. Tipo, afeto. Não sou uma pessoa afetiva. Qualidade, talvez, né? Não tem onde é. Qualidade? Tempo de qualidade e... Conversa? Não sei. Eu nem... Não sei. A pele tá linda. Tem se sentindo melhor? Beijos. Beijos, Amanda. Obrigada pelo elogio. Tenho me sentido melhor com certeza, assim. Acho que vai fazer uns três meses que eu comecei o tratamento certinho com a dermatologista. E aí, a pele tá... Nossa! Mil vezes melhor do que ela tava antes, assim. É... Ainda sobrou as manchinhas, né? Ainda tem uma espinha ou outra. Principalmente se eu como muito errado. Que eu tenho comido ultimamente. Eu comecei ontem a comer melhor, saudável novamente. Mas eu tava numa... Nossa! Miojo, pizza, Burger King. Nossa! Tava terrível. E isso não ajuda muito, né? Mas só com o tratamento da dermatologista, minha pele melhorou demais. Inclusive, eu vou retornar agora com ela. Porque sobraram muitas manchas, né? E uso muito protetor solar agora também. Eu não usava tanto quanto eu tô usando agora também. E me sinto muito, muito, muito melhor. A Mari perguntou se eu acredito em Deus. Sim, eu acredito em Deus. Eu acho que com todas as perdas e tudo que aconteceu comigo ano passado. E o que eu acredito também mudou bastante. Mas continuo, sim, acreditando em Deus. Acho que não mais tendo uma religião específica. E específico, mas a minha fé continua. E só de uma forma diferente, eu acredito. Acho que como eu nunca tinha passado por uma perda, eu tinha uma visão diferente sobre Deus e sobre espiritualidade, sabe? Mas, sim. A Lê perguntou... Lê Rie perguntou. Você acha que o seu estilo mudou com o começo do canal pra agora, Lu? Sim. Sim, acho que na verdade foi uma evolução. É difícil a gente achar o que a gente gosta e... Acho que nesse processo a gente acaba tentando várias coisas até a gente achar como a gente se sente melhor e... No meu caso, mais confortável, né? Eu acho que mudou, mas não bruscamente, sabe? Eu acho que eu tinha uma ideia do que eu gostava, mas eu era meio perdida e sem muito embasamento. O mundo internacional da moda também, né? E acho que depois das minhas fashion weeks e do meu interesse, é... Da minha faculdade também, eu acredito que evoluiu bastante. Hoje eu me sinto muito confiante em tudo que eu uso e... Eu sei exatamente as coisas que eu gosto, as coisas que eu não gosto, o que eu usaria, o que eu não... Quantas horas por dia eu trabalho? Acho que eu não paro de trabalhar, na verdade. Não sei nem contar, porque eu tô o tempo todo, eu dou umas pausas, assim, ao longo do dia, mas o meu dia todo se resume a trabalho. Seja postar foto, editar, gravar, eu tô 100% do tempo, acho que, trabalhando de uma forma, né? Eu sou muito grata, assim, pelo meu trabalho poder ser parte do meu dia a dia e... E eu amo. É isso. As quatro perguntas sobre quem é o seu bias. Juro. Eu recebo sempre que eu posto alguma coisa do BTS, a pergunta que eu mais recebo é quem é meu bias e quem é meu TT. Então, eu vou falar aqui nesse vídeo pra vocês. Primeiro, antes disso, se você é a ARMY, me deixa aqui nos comentários quem você acha que são os meus bias do BTS. Então, são dois, no caso. Me deixa aqui nos comentários antes de eu falar a resposta. Nossa, eu quero muito saber o que vocês acham, quem que são os meus favoritos. Quem? Quem são os meus favoritos? Eu sou o Tae-ji. Tae-gi? Tae-ji? Meus favoritos são o Tae-yang e o Jung. O meu favorito no começo era o V, mas depois, quando eu fui assistindo mais coisas e vendo os mais vídeos, eu me identifico muito com o Jung. E ele é meu TT, na verdade, mas no BTS eu não consigo escolher entre os dois, então eu sou o Tae-ji. Meu signo é Jung, o meu ascendente é Tae-yang, a minha lua é Jungkook, o meu sol é Rob. E, enfim, eu sou o T7, na verdade, eu amo todos. Eu acho todos incríveis, eu acho que cada um ali tem uma importância no grupo. Cada um tem uma personalidade diferente e eu acho muito legal que o Biel tem bias diferentes de mim, então eu comecei a prestar mais atenção nos bias deles também. Todos são muito especiais. Mas é isto. Ah, uma das que eu vi aqui é se eu tô animada pro Muster. Eu tô animada com qualquer coisa que eles lançam. Essa é a verdade. Porque eles são... Demais. Eu já falei pra vocês, né? Vocês têm que conhecer. Ah, gente, bom, é isso. Respondi todas, praticamente todas as perguntas que vocês deixaram pra mim. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, já escureceu aqui ou continuo falando. Esses adesivos aqui que estão na minha capinha é da Senhora Sono, está à venda lá no site pra vocês. É uma cartela e você pode colar onde você quiser. Aqui, no caso, eu colei na capinha. Olha aqui por baixo eu tô... Se eu não faço o merchão da Senhora Sono, não é um vídeo meu, né? Preta. E essa camisa aqui é a branca do Conjunto dos Sonhos. Enfim, assista o meu último vídeo se você ainda não assistiu ou o meu último vlog. E eu vejo vocês aqui no próximo, tá bom? Um mega beijo. Tchau! 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 Tchau!